Uma cidade toda unida pela brincadeira. O projeto Carrinhos de Rolimã envolveu crianças, pais e a comunidade de Itaiangá, em uma brincadeira que marcou a infância de muita gente. E também levou a professora Daisy Selinger à etapa nacional do concurso Professores do Brasil, promovido pelo Ministério da Educação. Realizado com a metodologia do programa União Faz a Vida, o projeto partiu do interesse dos próprios alunos em descobrir quais eram os brinquedos que os pais tinham na infância. Eles queriam saber o que era esse carrinho de Rolimã. E eles ficaram muito interessados em saber como é que construía. Daí nós fomos partir para conhecer o que era o rolamento, como era construído esse carrinho. Então a gente fez bastante pesquisa de campo. Então a gente saiu da sala de aula e ficamos mais conhecendo a nossa comunidade, a realidade da nossa comunidade. E isso quem proporcionou foi o programa União Faz a Vida. Porque possibilita com que a gente saia da sala de aula. Proporciona essa integração família e escola. E é claro que em um projeto inserido no programa União Faz a Vida, não poderia faltar cooperação. Desde a construção dos carrinhos até a organização da corrida. Sem a cooperação a gente não conseguiria fazer o projeto. Então teve a cooperação em todos os sentidos no projeto. Em construir o carrinho, em compartilhar aqui no dia da corrida o carrinho com os colegas. A comunidade apoiou muito o nosso projeto em todos os sentidos que a gente precisava. Porque ninguém precisou comprar rolamento, madeira também, madeira encontrada na rua, nas marcenarias. Tudo foi ganhado da comunidade. E também aproximou filhos e pais que puderam reviver as brincadeiras da infância. Vive uma era de tecnologia. Até uma briga com ele porque é muito só televisão, só videogame. E a gente é meio omisso nisso. E isso foi uma experiência para a gente como pais. Passou um tempo de qualidade com a gente porque foi uma descoberta. De fazer o carrinho e tudo isso foi só pai e filho. Envolveu as crianças, que todo mundo queria fazer carrinho e todo mundo quis brincar. Eu acredito que isso trouxe um benefício para todos, como pais, como filhos. Não aproximou só a gente, aproximou todo mundo. Que até adulto, né? Voltou a ser criança, que quis brincar. Uma experiência que estes alunos não vão esquecer. Para mim foi uma experiência muito boa que eu não sabia como que era feito o carrinho. Daí, eu já, agora. Porque naquela época os brinquedos eram feitos pelas crianças e não comprados como eram hoje. Eu amo carro. Daí, desce ladeira, é uma velocidade que tanto daí é muito legal. Ah, eu acredito que eu nunca mais vou esquecer disso, porque fazer um carrinho e... Não, eu não acredito que eu estou aqui fazendo uma corrida tão legal. Então a gente conseguiu construir esse caminho via o programa União Faz a Vida, que é o nosso suporte, é de que a comunidade venha até a escola e se sinta parte da escola. Acho que o grande diferencial que o programa União Faz a Vida faz com o nosso município é de fazer com que a comunidade seja parte integrante da escola. Porque a gente sabe que é uma sementinha que se planta numa determinada turma e que ela vai, no decorrer do tempo, crescendo. Porque ela tem esse movimento que faz com que um contribua com o outro. Como este exemplo de união de esforços para melhorar a educação e o mundo em que vivemos. E quando a gente tem projetos que vão a nível estadual, a nível regional, a nível nacional, através da metodologia do programa União Faz a Vida, é uma conquista de todos. O programa nos oportunizou a crescermos juntos. Assim como o meu projeto foi um destaque, nós temos aqui no município muitos projetos bons. Então os outros professores já vão ficar mais animados em escrever ano que vem, essa nova possibilidade, para compartilhar ideias boas. Eu acho que a gente precisa disso mesmo, compartilhar o que é bom.